Que Deus te abençoe poderosamente, estamos começando a nossa oração da noite, a oração da visitação e o Senhor Deus ele vai te visitar nessa hora e Deus está fazendo de você nessa oração uma pessoa inabalável, amém? É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, se você crer, se você confiar, você vai permanecer na fé, na palavra, na unção e a benção meu amado, minha amada vai ser completa na sua vida em o nome de Jesus Cristo, eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, no Salmo 125, tá? E é sobre isso que eu vou falar com você, Deus faz de você uma pessoa inabalável e você vai descobrir o segredo nessa palavra que eu vou pregar pra você, pra que isso seja possível em o nome de Jesus, pra que isso seja possível, amém? Você vai descobrir o segredo, olha só o Salmo 125, Salmo 125, o versículo 1, eu já vou lendo aqui, mas você já pode ir dando boa noite ao pastor Helder, pode ir dando boa noite aos irmãos, diga aí o seu nome e a cidade que você nos assiste, nos acompanha agora, ok? Olha só o que diz o texto sagrado, os que confiam no Senhor serão como Monticião, você que confia na palavra, você que confia em Deus, a sua fé, você, você vai ser como o Monticião, que que é o Monticião, que não se abala, que não se abala, mas permanece para sempre, a confiança em Deus, a confiança no Senhor, faz você ter uma fé inabalável, uma fé inabalável, são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, então meu amado, minha amada, confia em Deus, em qualquer circunstância, não rejeite essa confiança, não rejeite, porque essa confiança vai trazer para você um grande e avultado galardão, essa confiança, meu amado, minha amada, vai trazer para você uma grande recompensa, você está entendendo isso, amém? Você está entendendo? Não jogue a sua confiança no lixo, não jogue a sua fé fora, não jogue a sua toalha, continue acreditando, continue perseverando até o fim, é como aquela viúva, aquela viúva, ela estava buscando justiça e por algum tempo, aquele juiz não quis fazer justiça para ela, por algum tempo, o tempo da injustiça, ele é passageiro, o tempo da injustiça é passageiro, mas de tanto aquela mulher insistir, por aquela mulher não ter desistido, por ela ter confiado, insistido, molestado aquele juiz, chegou uma hora que ele não aguentou, ele falou, eu tenho que fazer justiça para ela, porque se eu não fizer justiça para ela, ela vai voltar, ela vai me importunar, então aquele juiz que era injusto, que não temia Deus, que não respeitava homem algum, foi obrigado a fazer justiça, e Jesus ele é muito claro, e Deus? Não fará justiça aos seus escolhidos? O Deus que é justo, o Deus que é justo, o Deus que é amor, acima da justiça, Deus é amor, um Deus que é bom, um Deus que se importa com você, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite? Digo-vos, que depressa vos fará justiça, Deus vai fazer justiça, não vai demorar, amém? Porém, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra, quer dizer, você vai estar confiando? Quando a sua resposta chegar, olha só, é muito forte o que eu vou falar aqui para você, quando chegar o momento da sua visitação, quando chegar o momento da sua bênção, Deus vai encontrar você em pé? Ou vai encontrar você abalado, abalada? Deus vai encontrar você confiando, inabalável, como monte Sião, ou ele vai encontrar você caído ou caída, prostrado? Você está entendendo isso? Então, o que vai manter você em pé, no tempo de espera, no tempo da luta, no tempo da prova, é a sua confiança em Deus, é a sua confiança na Palavra de Deus. É o que diz o Testagrado, os que confiam no Senhor, serão como monte Sião, como monte Sião, que não se abala, inabalável, que não se abala, mas permanece para sempre. Você vai permanecer para sempre, no nome de Jesus. você vai permanecer para sempre. A sua confiança, meu amado, minha amada, faz de você uma pessoa inabalável. É como se você estivesse edificado, edificada sobre a rocha. Amém? Sobre a rocha. Você crê nessa Palavra? Você confia nessa Palavra? É sobre isso que eu queria falar com você aqui nessa noite. E eu tenho a certeza que Deus está te visitando nessa hora. Em o nome de Jesus. Que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes, a roda de Jerusalém, inabaláveis. Assim, o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor Deus está à sua volta, desde agora e para sempre. Amém? Desde agora e para sempre. e louvado seja Deus por isso. Glórias a Deus. Você crê nessa Palavra? Você recebe essa Palavra? Em o nome de Jesus? Escreve aqui embaixo. Eu creio, eu recebo. Tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe muito. Se inscreve aqui no meu canal. Você não paga nada por isso. e você vai receber aqui todos os dias uma oração que vai colocar a sua fé lá em cima. A pregação da fé. Eu não venho falar sobre religião. Eu não venho falar sobre pessoas, sobre políticas, sobre notícias. Eu venho pregar para você a fé. Porque você vai receber o Espírito através da pregação da fé. Então se inscreve agora. aqui embaixo tem o botão inscrever-se. Clica nesse botão. Depois vai aparecer um sino. Você clica nesse sino. Depois vai abrir uma caixinha de notificação. Você marca todas. Pronto. Você já está inscrito aqui no meu canal. Você já está debaixo das minhas orações. E você vai receber todos os dias uma palavra que vai colocar a sua fé lá para cima. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Segura essa palavra. Toma posse da bênção. Em nome de Jesus. Eu quero aqui orar com você e por você. Eu quero declarar essa bênção na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Tá bom? Vai escrevendo aqui embaixo, meu amado, minha amada, o seu pedido de oração. E o seu pastor aqui já vai orar por você. Já vai interceder pela sua vida. Lembrando que às 23 horas eu volto aqui para trazer uma palavra para você. Tá? Para que você possa dormir em paz e acordar bem. Querido Deus e amado Pai, Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, eu estou aqui, meu Deus, unindo a minha fé como o teu povo com as tuas ovelhas, clamando, meu Deus, por esta bênção, pela manifestação do seu poder, da tua graça e da tua glória. Ó, vem, meu Deus, agora em nome de Jesus fortalecer a fé do seu povo. Os que confiam no Senhor serão como montes e cião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu peço, meu Pai, que haja visitação, que haja manifestação do seu poder e da tua glória. e que tudo aquilo que vem para abalar a fé desta ovelha, a fé deste povo, caia por terra em o nome do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo. Amém, amém e amém. Ore com o pastor Helder agora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. E graças a Deus. Amém? Beba da água com fé agora, pega um pouquinho do óleo, passa sobre a sua cabeça, repita assim comigo, rosto iluminado. O Senhor Deus está iluminando o seu rosto agora. Que você tenha uma ótima noite, vou pedir para você curtir, manda essa oração para todos os seus contatos e às 23 horas o seu pastor volta aqui para orar com você. Um beijo e até a próxima oração.